Uma criança de 9 meses morreu nesta segunda, 13 de dezembro, no Beco Oriental, no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. A polícia chegou ao local depois de uma denúncia anônima, informando que a criança era vítima de maus tratos. O pai da vítima, Pedro Salles Soares, disse que a criança não sofria com nenhum tipo de violência e que ainda tentou reanimar a filha. A mulher acorda e dá o peito para a menina que eu estou indo tomar banho para trabalhar. Foi na hora que ela pegou e deu falta. Minha filha não está respirando. Foi na hora que eu já peguei, tentei reanimar, chopei o nariz dela, tirei os catar, joguei fora, mas ela não coisou. Foi na hora que acordou a vizinhança e acionamos o SAMU, SAMU não, ela está morta já. De acordo com a delegada Dinda Glaucia, não foi descartada a hipótese de que a criança foi vítima de algum tipo de crime. Vamos aguardar os laudos que vão sair para a gente realmente identificar o que aconteceu com essa criança. A princípio veio o IML, veio a perícia, vimos realmente que a situação que essa criança vivia não tem nada de higiene, então possivelmente podemos ter algum tipo de crime. Vamos averiguar. O caso está sendo investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestro e acompanhado pela delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Tchau, tchau.